Beleza galera, bem vindo a mais um vídeo aí do canal Conhecendo Onde Estou E hoje vou fazer um vídeo especial Me pediram para fazer um vídeo sobre a Avenida Fábio Por onde ela passa e tudo E aqui eu estou no, vamos dizer, não sei se seria no início ou no fim Tá bom? Então vou fazer esse vídeo A pedido de um comentário, né, ou um inscrito E vamos lá, vou aproveitar a ocasião Eu estou nela, é domingo, movimento muito baixo no domingo E eu vou fazer esse vídeo, beleza? Aqui ó, só para filmar aqui ó, a plaquinha Para você ver que nós estamos na Avenida Fábio Em início da Avenida Fábio, começa assim Então vamos lá Vamos começar A Avenida Fábio, galera, é uma das principais vias da cidade de Macapá, tá? Ela inicia, na verdade, ao lado da Casa do Governador No centro E atravessa toda a cidade Até o bairro do Santa Rita, galera Ela vai até o bairro do Santa Rita Vamos lá, aqui ó O pessoal conhece como Capuchini Tá também aí, o programa é visão, né? Operação de visão Mas tá aqui ó, centro de condução humana Capuchini, tá galera? Vamos aqui pra frente Aí aqui na frente Aqui ao lado Nós vamos ter Não vai aparecer direito Perdemos a capela Vamos ter o... Vamos ter o hospital São Caminho Tá galera? Tá mais ali Não é na Fábio E aqui a escola Tiradentes, galera É uma escola muito antiga aqui No Amapá, né? É uma escola, vamos dizer assim Tradicional Tá chovendo, galera Vai aparecer um pouco aí a chuva no vidro do carro Mas é assim mesmo Olha aí o Tiradentes Pra quem não conhece A Fábio é cheia de histórias Logo ao lado aqui do Tiradentes Aí na frente ali Esse muro azul É a piscina olímpica, né? Piscina olímpica aqui da cidade de Macapá Avenida Fábio A via leva esse nome Porque era usada como pista de pouso de aviões Na década de 30 Durante a segunda guerra mundial Sendo usada Suas bases aéreas e militares Nos Estados Unidos e na Amazônia Olha só Interessante, né? O hangar funcionava Onde hoje fica a Secretaria de Estado de Infraestrutura SEINF Os voos auxiliavam no serviço administrativo do governo E a população no transporte de medicamentos Para o interior e pessoas para Belém Olha só Tem uma interessante a vida da Fábio, né? Ela já sabia disso Que ela tem esse nome Porque ela era uma pista de pouso, né? Entre as décadas de 1940 e 80 O aeroporto foi transferido Para o local onde funciona até hoje Nos dias atuais E a Avenida Fábio recebeu Toda a estrutura Para atender as necessidades Do tão em território federal, galera Olha só Que bacana, né? Ela deixou Entre as décadas Ela deixou de ser o aeroporto da cidade, né? E... Em meados de 90 Ela também foi pausa E as principais atrações da cidade De chúria de 7 de setembro Carnaval, banda, etc Vamos lá Vamos deixar de ler aqui o conteúdo E agora eu vou fazer um comentário Na década de 90 A Avenida Fábio mais à frente Que eu vou mostrar pra vocês Ela era... Era onde... Tinha um carnaval, galera A gente viu as escolas de samba É... 7 de setembro Ali a comemoração E até hoje, né? Como ali em São Paulo Ali tem a Avenida Paulista Que tudo acontece lá Manifestações Eventos grandes aqui Vamos dizer assim As manifestações continuaram na Fábio, né, galera? Então Por ser essa via muito importante Que cruza a cidade Ela também é conhecida por Dividir a cidade A cidade de Macapá Em Zona Sul Né? E Zona Norte Aí aqui Mais à frente Eu vou ter aqui O... O... O fórum, né? Eu tenho aqui também A Delegacia, né? De investigações Eu vou ter aqui O fórum de Macapá O fórum antigo E o fórum novo São esses dois aí O fórum antigo é esse Que tá aqui na Fábio E o outro é o fórum mais novo Tá bom? Aqui tem uma escola também Muito tradicional Esse muro aqui Em paz Ao lado da Fábio Que é a Escola Santa Bartolomeia Do outro lado Eu tenho aqui A Junta Comercial, galera Pra quem não conhece Aí já vai... Junta Comercial Secretaria de Educação Olha só como ela é composta De vários órgãos públicos Escolas tradicionais E etc Olha só Tudo isso aqui Secretaria de Educação, galera Mais aqui à frente Tá? Eu já tenho aqui a Procuradoria Federal Do Estado Aqui é a Assembleia Assembleia Legislativa Olha só Aqui eu tenho a Escola BCA Olha aí Fechada, né? A Corona Verde Deu uma selada aí No estudo E aqui, galera Em si eu não sei direito São vários São vários órgãos públicos Tá? É um complexo Com vários órgãos públicos Então não tem como eu dizer todos Até porque eu não sei Tá bom? Aqui eu tenho o Hospital da Criança Tá em reforma aí Já há um bom tempo, né? A entrada dele é pelo outro lado lá A frente, esse prédio verde aí Que vocês vão ver aí É a maternidade, né? É a maternidade daqui Da cidade de Macapá Comédia, né, galera? Mas é verdade Essa aí é a nossa maternidade E mais à frente Vocês vão ver Que ela tá ao lado Como é que eu posso dizer? Do maior hospital público Daqui do estado de Macapá, né? Seria o centro de referências aqui Exatamente Da cidade de Macapá Vamos lá mostrar o hospital também Vamos passar bem em frente Vou filmar bem devagar pra vocês Te pedindo desculpa aí Tá chovendo Mas eu não vou deixar de gravar o vídeo, né? Pra ter essa oportunidade Tá bom? Então vamos lá Essa aqui é a maternidade Mãe e o Fia Olha aí E ao lado aí Onde você tá vendo É o hospital, tá? O hospital geral, vamos dizer assim O principal, né? O hospital daqui da... Do estado, né? Da cidade Aí aqui é a Secretaria de Saúde Tá na mesma situação de sal Do outro lado aqui Eu tenho a Prefeitura Municipal de Macapá Né? Esse prédio aí A Prefeitura Olha só Não para de olhar O templo da Primeira Igreja Batista Muito bonito Aí Vamos voltar pro outro lado Olha como é engraçado, né? Aqui é a Câmara de Vereadores A Cidade de Macapá, né? Tá? Aí vamos lá Vamos em frente Aqui, galera Chega O cruzamento da Fábio Canezuí Ali ao lado tem um outro órgão público Qual o nome desse aqui? Do Verdinho? Não sei o nome É a... Defensoria Pública Defensoria Pública E do outro lado lá Nós temos a Praça da Bandeira, galera Essa é a Praça da Bandeira Tá? Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um desviozinho na Fábio aqui Só pra dar uma volta na Praça da Bandeira Aí pra vocês acompanharem Essa, vamos dizer, que é a praça Onde é palco de tudo Aqui é onde acontecia Na década de 90 Como eu falei anteriormente O Carnaval Aqui era onde acontecia Era o principal centro do desfile, né? De 7 de setembro Então era montado arquibancadas aqui E se fazer o Carnaval Quando tem algum protesto Alguma coisa Alguma manifestação Normalmente é E tá Normalmente é E ela fica bem em frente aqui Ao... Ao Colégio É uma paense, galera A viação dele É o Colégio É uma paense Muito antigo Esse colégio É um colégio que eu acho Até bonito Até hoje, né? E olha Esse colégio é uma paense Tá? Legal, né? Esse colégio é antigo Agora eu vi foto dessa praça aí Da Bandeira Aí Essa islávia Não nem existiu Era tudo Muito diferente E ele já tava aí Firme e forte Ali do outro lado Eu tenho a... A... O Palácio do Governo Tá? Onde o nosso querido governador Fica, né? Aqui no outro lado O Tribunal de Justiça, né? O prédio do Tribunal de Justiça Também instalado a Avenida 4 Galera como ela é que eu vejo Tá bom? E aqui nós já estamos chegando no finalzinho de dela Ou no começo, né? Final, começo Mais à frente aqui Eu vou ter mais uma... Mais a de escola, né? É... Tipo, higiénico Mas o nome aqui é Antônio Cordeiro Ponte Essa aqui, tá? Foi... Foi revitalizada, né? Tá bonita Essa também foi toda revitalizada Muito bonita Tá? Eu vou dar uma volta E vou mostrar agora Olha aqui Eu esqueci o nome dessa escola aí Escola do Barão, né? Tá muito bonita Foi... Foi uma reforma, né? Embora nesse período Agora A frente aí Eu tenho a casa do governador Tá? Eu vou passar bem em frente Vou dobrar aqui Vou mostrar pra vocês Aqui, galera Isso aqui é a casa do governador, né? A residência oficial do nosso querido governador E eu vou dobrar aqui E aqui eu estou passando bem no meio da Praça do Barão, né? Praça do Barão Tem o outro lado aqui que tem os cantinhos, né? Futebol Galera aí jogava Tinha um negócio de um bolo E aí um tempo desse, né? Queimada, né? Cara, tem um tempo, né? Olha aí Logo atrás tem o Correio, né? Sete do Correio Queimada aqui Da cidade de Matapaco E a nossa residência oficial do governador Estadão Apaga Aqui Ao dobrar ali em cima, tá? Eu esqueci de falar Eu estou numa via também conhecida como Cândido Mendes Mas esse é o título pro próximo vídeo, tá, galera? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Comenta aí Se você quer algum vídeo Ah, eu queria que te mostrasse tal lugar Assim que for Tendo a oportunidade de vou filmar Esse foi o vídeo à parte O próximo vídeo eu vou voltar continuando nos bairros e tal E o próximo bairro que eu vou fazer é o bairro do Zerão, tá, galera? Tá certo O bairro do Zerão é o próximo vídeo que eu vou lançar, tá? E muito obrigado aos meus Como eu posso dizer aí Aos meus 100 inscritos, né, galera? Nunca pensei que ia chegar a 100 inscritos Eu comecei o canal Com o intuito de mostrar Um pouco daqui da cidade de Matapaco E um pouco do que eu conheço também, né? Pra matar a saudade Não só de pessoas que moraram aqui e não moram Mas Mas também de pessoas que pretendem vir aqui E quer conhecer e tal Então já tem um norte, né? Como eu falei há vídeos anteriores lá E Graças a Deus eu tô atingindo esse objetivo, né? Achei interessante Eu tive um comentário essa semana Sobre o vídeo de Santana Eu achei muito legal Gostei muito do comentário E Me deixou satisfeito com isso, né? Mostrando que eu tô conseguindo atingir meu objetivo, né? Pessoas que não moram mais aqui Mas estão tendo a oportunidade De rever, né? Um pouco da cidade de Matapá, né? Então muito obrigado aí Aos 100 inscritos E vamos pra frente, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!